Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu quero te ensinar a fazer uma sobremesa super simples, fácil e rápida. Para você fazer um dia que você estiver sem tempo. Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Muito bem, em um recipiente coloque um pacotinho de gelatina em color sem sabor de 12 gramas. Acrescente 5 colheres de sopa de água fria, água em temperatura ambiente. Misture tudo até dissolver a gelatina por completo. E deixe hidratar por 5 minutos. Você vai perceber que ela vai ficar bem durinha. Enquanto ela hidrata, vamos para o meu liquidificador. Muito bem, em um liquidificador coloque uma caixinha de leite condensado 395 gramas. Pode ser uma latinha. Uma caixinha de creme de leite 200 gramas. Um vidrinho de leite de coco 200 ml. Deixe os ingredientes aqui por enquanto. E vamos voltar para a gelatina. Muito bem, aqui a gelatina já está bem durinha. Deu 5 minutos. Eu vou levar para o meu micro-ondas por 15 segundos. Ou você leva ao fogo bem baixinho até derreter. Não pode ferver, tá? Aqui, ó, já levei o micro-ondas por 15 segundos. Olha como que ela fica. Eu vou colocar agora dentro do liquidificador. Tampe o seu liquidificador. E bata tudo por uns 3 minutos. Até ficar completamente homogêneo. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo. Comente. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E compartilhe com pelo menos um amigo seu. E se você fizer essa receita. Me mande lá no meu Instagram. Ou me mande pelo e-mail. Para que eu possa te marcar. Tá bom? Eu tenho o refratário aqui. Vou deixar as medidas na descrição desse vídeo. Despeje. Todo o líquido aqui dentro. Cubra com um plástico filme. Ou um saquinho de mercado. Aí eu vou levar. Para o meu freezer. Eu vou deixar no meu freezer. Uma hora, tá? Se você não quiser deixar no freezer uma hora. Deixe na geladeira por umas duas horas. Muito bem. Em uma panelinha. Coloque. Eu coloquei aqui 175 gramas de chocolate em pó. Você pode colocar aquelas barrinhas mesmo, tá? É que eu só tinha esse chocolate em pó. Coloque uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Ligue o fogo de média abaixo. Eu vou deixar o fogo bem baixinho. Misture tudo. Até começar a derreter. Você vai perceber aqui que o meu está começando a derreter, ó. Meu fogo está bem baixinho, tá? Continue misturando tudo. Continue mexendo. Até derreter por completo, ó. Aqui o meu já derreteu por completo. Desligue o fogo. E reserve. Espere esfriar totalmente. Bom, eu já tirei do meu freezer. No meu freezer ficou uma hora. Está um pouquinho consistente. Na sua geladeira, você pode deixar duas horas. E o ganache completamente frio. Não pode estar quente. Despeje por cima. Do nosso creme que nós fizemos, tá? Despeje. Depois espalhe. Aí você volta para a geladeira o tempo que você quiser. Eu vou voltar para o meu freezer. E eu vou deixar mais duas horas dentro do meu freezer. Na sua geladeira, aí você deixa um tempo maior. Mas aí quem escolhe é você. Ó, o meu já está pronto. Agora eu vou tirar aqui. Eu tentei, eu cortei aqui essa espátula aqui para ver se saísse perfeito. Mas não deu muito certo. A colher também acho que não iria dar muito certo. Muito bem. Eu vou passar aqui por um pratinho. E vou cortar para você ver aqui a textura. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.